Brincadeira, eu não gosto ou não gosto? Toda hora vai e vem Tá pensado que você é luz, ok? Ah, de mim tu fui burra Eu me entreguei sem perguntas Mas eu sou da tropa, dobrei os joelhos E a verdade continua Eu não vou mentir, boi do erro Mas eu refleti e valeu Agora que o meu heart esqueceu Tu vens com desculpas Ah, porque o homem também chora Que queres levar-se agora Você que riu da minha boa pessoa Outra hora Ah, porque o homem também chora Que queres levar-se agora Você que riu da minha boa pessoa Agora vai lá Naquela com quem cê metro ficou Vai lá Na miúda com quem você ficou Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Agora vai lá Naquela com quem cê metro ficou Vai lá Na miúda com quem você ficou Vai lá, vai lá, vai lá Eu chorei tanto por ti Mas tanto por ti que agora já deu Agora a luta é por mim A luta é por mim O amor morreu Você me fez boa de boba Me trocaste por outra Agora que eu tô na boa Tu vens com desculpas Ah, porque o homem também chora Que queres levar-se agora Você que riu da minha boa pessoa Agora você que riu da minha boa pessoa Agora vai lá Naquela com quem cê metro ficou Vai lá Na miúda com quem você ficou Vai lá, vai lá, vai lá Go É pra fazer história Pra fazer história Pra fazer história Tchau 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 Tchau